Nós terminamos de corrigir ontem, né, na página 205, o de olho no tema, certo? A gente terminou, né, de corrigir esse, né? Aí agora, terminamos, agora na página 206, vamos lá. Página 206, certo? Tinha na página 206? A gente fez os exercícios da página 206? Não, nós vamos fazer, a gente fez o número 1, o 2, o 4 e o 5, a gente fez, tá? Hoje nós vamos fazer o 3, tá? Da página 206, exercícios, fez, fez e o 6, tá? 3 e 6, certo? Fazendo para a gente corrigir. Antônio, exercício, página 206, exercício 3 e 6. Tá? 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 Tô? Tá? 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 Obrigado. Obrigado. Vou pegar uma aguinha, rapidinho, tá? Que não deu tempo, que eu tava fazendo, atrasou um pouco por causa da recuperação, tá? Já volto aí. Obrigado. 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 Marininha! Marininha! Certo, Sofia. Isso mesmo. Página 206, exercício 3 e 6. Desculpa o atraso, prof. Tudo bem, meu amor. Quem que terminou já? Eu, é só o 3 e o 6, não é? Isso, isso mesmo. Terminei. Tá? Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigada por avisar. Ô, prof, aí quando a gente for corrigir, eu posso fazer a 3? Pode. Eu não entendi só o que é para fazer na 6. Não entendeu? Não entendi o que é para fazer. Ó, a 6 é assim, tu tem a figura aqui, né? A figura A e a figura B, tá? Então, a figura a seguir apresenta os movimentos de flexão A, movimento A, extensão T da perna. E ali tu tem dois músculos, ó. Certo? Então, quando tu puxa a perna assim, né? Que tu flexiona a perna, tá? Aí tu tens que ver o que que acontece com esse músculo femoral aqui. Certo? Depois, quando tu estende a perna, daí tu levanta assim a perna, o que que acontece com o quadríceps femoral? Aí tu vai respondendo aqui. E qual articulação que é usada para cada movimento ali? Para fazer isso aqui com a perna, né? Só que eu tô fazendo com o braço, mas é com a perna, tá? E depois, isso aqui. Certo? Tá. 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 Obrigado. Obrigado. Bom, que atrasado que tu tá, querido. Ó, é página 206, exercício 3 e 6, tá? O Natália, eu vou colar... Tu já achou, Natália? Já deu ou não? O Gilberto mandou no grupo. Ah, tá bom. O que que aconteceu, João? Que tu chegou tão atrasado, a internet não tava boa? Vem, João. Tava com problema de internet? Ah, é? Ah, certo. Então, ó, é página 206, exercício 2 e 3, tá? Começa a fazer, e aí depois a gente vai começar a corrigir, né? E aí tu tenta corrigir. Não, querida, é 3 e 6. Isso, tu acabou de falar 2 e 3. 3, 3. 3 e 6. Não, sim, eu fiz o 3 e 6, só que eu entendi tu falar pro João Teodoro que era 2 e 3. Não, 3 e 6. 3 e 6. Cadê a Sofia? A Sofia caiu. Não, eu tô aqui, tô concentradinha. Ah, tá quietinha hoje, né? É, ainda tô meio concentrada e ajeitando minha cabeça. E cadê a Maria Clara? A Maria Clara não veio, tá fazendo falta. Vai ver, tá com problema com internet também, teve tanta gente com problema hoje. Tá ruim a internet, acho que é o vento. Eu também acho. Pessoal, não tô levando a quebra, senão eu acho que eu vou cair. É. É. Tchau. 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 Obrigado. 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 Deu? Posso corrigir? Vamos ver a terceira, Marininha? Tá. Vamos? Vamos corrigir a terceira? Então, vamos lá. Ó, tá assim. Relacione as colunas caracterizando os tipos de músculo. Aí tem músculo estriado esquelético. Tu associou com o quê? A? A B. A B. Responsável. Pode ler. Os óculos e as articulações pela locomoção do corpo. Isso. E o número dois, Marina? Com a C. Responsável pelos batimentos do coração. E o três? Com a A, né? Responsável pelos movimentos dos órgãos internos. Isso mesmo. Vamos ver a seis agora. A seis a gente tem a flexão, né? E a extensão da perna, né? Então, a letra A. Sofia, qual articulação é posta em movimento nesta situação? A Sofia caiu da aula e não está conseguindo entrar, por isso que eu não vou responder. A Sofia caiu da aula? Tá. E, Vitória, tu que já fez? A A. A A eu não consegui fazer, mas a B e a C eu consegui. Tá. Quem conseguiu fazer a A? Qual é a articulação que está envolvida nesta... Nesses dois movimentos? Tanto um quanto o outro. Tanto para um quanto para o outro, esta articulação está envolvida. Ó. Tanto para fazer... Opa, eu não consigo mostrar, né? Seminóvel, profe. Ó. Tanto para fazer isso... Ó. Ó o que é que mexe aqui, ó. Qual é a articulação? Né? Do quadril aqui, do femur. Essa aqui, ó. Tá? Como para fazer a outra. Que é levantar a perna. Certo? Posso tentar? Eu acho que está errado, mas eu posso tentar? Tá? Eu sei que está errado, mas eu coloquei músculos estriados e esqueléticos. Mas eu sei que está errado. Está errado? Não. O que faz fazer esse movimento, os músculos estriados e esqueléticos, é que ajudam. Mas a pergunta da questão lá é qual é a articulação, certo? Aí, a articulação é essa articulação aqui do quadril, que faz acontecer os dois movimentos. Tenta vocês aí, né, flexionar a perna, fazer assim com a perna, estender a perna, depois flexionar a perna. Vocês vão ver que vocês mexem a articulação aqui de cima, ó, do quadril. Né? Se não houvesse essa articulação aqui, a gente não ia conseguir fazer esses movimentos, certo? As duas precisam desse movimento, dessa articulação, certo? Agora, vamos ver o que acontece com o músculo. A letra B. O que é que tu fez, Vitória? Explique o que acontece com o bíceps femoral e com o quadríceps femoral, quando o joelho se dobra e a perna é flexionada. Então, vocês podiam até fazer assim, ó, aí, né, flexiona e vê o que que acontece com esse músculo e o que que acontece com esse músculo aqui da perna. Posso, prof? Posso falar? Pode. Eu botei que o bíceps, ele se esforça mais, pois a perna dobra e na imagem parece que ele se esforça, esforça, pois que o músculo parece que tá maior, então parece que ele se esforça mais. E o quadríceps? Quadríceps? Isso. Ou pode ser contrário? Não sei. Mas eu não entendi isso. Eu coloquei que eles são contraídos. Aqui, ó. O bíceps femoral, quando a gente faz assim, ó, ele se contrai e o quadríceps se estende, certo? Já quando eu levanto a perna assim, ó, tá? O que que acontece? O quadríceps se contrai e o bíceps se estende, certo? Então, na letra B, explique o que acontece com o bíceps femoral e com o quadríceps femoral. Quando o joelho se dobra, quando o joelho se dobra, o bíceps se contrai e o quadríceps se estende, certo? Na C, explique o que acontece com o bíceps femoral e com o quadríceps femoral quando a perna se estende. Quando a perna se estende, o quadríceps se contrai e o bíceps se estende, tá? Então, um é o contrário do outro. Deu pra entender isso, gente? Sim. Todo mundo entendeu? Tá. Então, agora, nós vamos brincar um pouquinho aqui de... Vamos ver quem sabe fazer isso. Aqui, ó. Quem sabe responder essas questões que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu copiei algumas questões... Eu vou compartilhar aqui... Aqui, gente, ó. Olhem bem pra esse exercício aí, ó. Relacione as colunas. Aí eu tenho assim... Letra A, fibras musculares. Letra B, miofibrilas. Letra C, tendões. Letra D, contratilidade. É de contração. Letra E, elasticidade. Todo mundo sabe, né? Esticar. E antagonismo. Quando acontece de um jeito pra um, acontece o contrário pro outro, tá? Então, vamos ver com o que a gente relacionaria, certo? A primeira opção diz aqui, diz assim, ó. Par de músculos que trabalham em conjunto. Enquanto um deles puxa num sentido, o outro faz o mesmo em sentido contrário. Que letra vocês colocariam aqui? F. Hã? F. Antagonismo. F. Isso mesmo. Antagonismo. Então, o primeiro parênteses vai ser preenchido pela letra F. Agora, aqui. Propriedade que permite aos músculos se contrair gerando movimento. D. Letra D. Contratilidade. Capacidade de se contrair. Vamos lá. Vamos lá. São filamentos microscópicos de proteínas que conferem a esse tecido a capacidade de se contrair. Miofibras? Miofibrilas. Isso mesmo. Miofibrilas. Eu falei sobre elas ontem, na aula, tá? Ai, que fodei daí, gente. Esqueci. São cordões de tecido conjuntivo, fibroso, que prende os músculos aos ossos. Também falei ontem. C. C. Tendões. Isso mesmo. É a capacidade que o músculo tem de voltar ao tamanho anterior, depois de cessar a pressão sobre ele. Aqui saiu pressão. E. Elasticidade. Isso mesmo. Células alongadas que têm o seu citoplasma miofibrila. Fibras musculares. Isso mesmo. Amor, tá muito bom esse negócio, só que só um respondeu. Natália tinha caído? Ela tá com a mesma net que eu, acho, porque a minha também tá caído. Deve ser. Vamos lá, mais um exercíciozinho aqui. Deixa eu passar. Estão vendo? Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? Eu tô. Tá. Então, vamos ver se o outro responde agora, né? Os músculos envolvidos no deslocamento do corpo e no movimento do sistema digestivo são, respectivamente, dos tipos. Estriado e liso? Esquelético e esquelético e estriado? Estriado e esquelético? Estriado cardíaco e liso? Acho que é o A, profe. É, o A mesmo, né? O estriado é responsável pelo movimento, porque ele é o estriado esquelético, né? Ele tá ligado aos ossos, e o liso, né? Tá ligado ao movimento do sistema digestivo. Só um pouquinho, gente. Só um minuto. Deu. Certo? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar à apresentação. Ó, vamos ver esse. O músculo estriado liso e o músculo estriado cardíaco tem contração involuntária, né? Quem tava na aula ontem viu que a gente conversou sobre isso, né? O músculo estriado cardíaco, o músculo do coração, ele bate, não adianta eu mandar parar de bater, porque não vai parar de bater. Vai parar de bater a hora que ele quiser ou que tiver algum problema. E o músculo liso também, não adianta nada dizer pra minha barriga, né? Que ela não tem que ficar roncando e meu estômago tem que fazer barulho. Porque tem os movimentos lá, os movimentos peristálticos, né? Que são involuntários mesmo, certo? Então, mas existe uma diferença entre as contrações exibidas por eles, certo? Qual diferença que vocês acham que é essa? Certo? E depois? Não. A letra A é. Que diferença é essa? É a pergunta. E a letra B. Que estruturas do corpo, esses músculos... Em que estruturas do corpo esses músculos podem ser encontrados? Então, pensem um pouquinho, dá uma olhadinha aí no livro, pra ver se vocês conseguem me responder. Também se lembrar do que eu falei ontem, né? Posso responder a A, prof? Pode. O músculo estriado cardíaco bate toda hora, sem parar. Porque se ele parar, a gente vai morrer. E o músculo estriado liso não é, tipo, toda hora. A nossa barriga não ronca toda hora. Essa é uma diferença. Só faltou dizer uma coisa. O movimento do músculo estriado cardíaco é ritmado. Ele tem um ritmo, né? Pum, pum, pum. As contrações são ritmadas, né? E da musculatura lisa, não. Certo? Mas é bem isso mesmo. E as contrações do músculo estriado cardíaco, elas são ininterruptas. Não dá... Pode até ter uma parada. Mas tem que ser muito rápida, né? Porque senão a pessoa morre. É bem isso mesmo, Vitória, tá? E em que estruturas do corpo esses músculos podem ser encontrados? Quem vai responder? Marilinha, responde essa, Marilinha. Não? Gilberto? Sim. O que que tu acha? Onde é que a gente encontra esses músculos? Esses dois músculos? Estiado cardíaco e o liso? O cardíaco pode ser no coração. E o liso? O liso... Na barriga? Não. Na barriga, não. No estômago? No estômago, no intestino, né? Na barriga a gente encontra outro tipo de músculo que tá ligado a ossos. Né? É o estriado esquelético. Tá? Então, onde é que eu encontro? O estriado cardíaco no coração, né? E o liso eu encontro revestindo as nossas artérias, revestindo as nossas zeias, revestindo o nosso coração, o nosso intestino, certo? Ó. Agora vai ficar fácil, né? O alimento passa pelo esôfago, do esôfago para o estômago, como resultado de uma onda peristáltica. Assinale a alternativa que mostra o tecido responsável pela peristaltase do sistema digestório. Eu já falei movimento peristáltico aqui. E tem um tipo de músculo que faz esse movimento. Qual é? Hein, gente? O V? Isso mesmo. A musculatura lisa. Tá? 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 Meu Deus. É isso mesmo, pessoal. Tá? Certinho. Deixa eu ver aqui. Então, gente, por hoje era isso, tá? A gente faz esses exercícios, certo? Aí, semana que vem, vamos continuar com os nossos exercícios, tá bom? Certo? Fazer algumas revisões, né? E agora, tarde, eu vou corrigir as provas de quem ficou em recuperação. Boa sorte para todos. É, mas tava tranquilo. Tava tranquilo. Não tava, Luísa? Tchau. Oi? Tava tranquila, não tava? Prova? É, que eu sou um pouquinho lera da Demaria um pouquinho, mas tava, não tava tão difícil. Não tava difícil, né? Tchau. Tchau, queridas. Bom final de semana. Tchau, Mariana. Agora a gente só vai se ver no que vem. Tchau, Mariana. Tchau, Mariana. Tchau, Mariana. Agora a gente só vai se ver no que vem? Eu não sei. Eu acho que vocês têm aula até dia 26, viu? Não, é 23. Tem certeza? Tchau. Ah, é? Não sei. Ó, 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 eu não sei. Mas se for, né? Se for, é a última aula daí. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo. Boas férias. Boas férias, boa quarentena. Tchau. Tchau. Gravação, prof. Como? Gravação. Ah, vou, já vou, já vou parar. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau. Tchau, amor. Tchau.